No ar, vada, 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 cícita. Ah, a gente tem trabalhado bastante lá, a gente encontrou bastante dificuldade, mas a gente não tem que ficar falando dificuldade, sim, de ir procurando soluções, né? A gente tem um quadro de funcionários lá, eu falo, fantástico. Wilson Davi, meu amigo, meu irmão, te mandou um abraço. Nosso amigo. Wilson é um cara batalhador, um cara fantástico. Williams chegou lá agora também para organizar toda essa parte administrativa e todo o quadro da secretaria, o pessoal está bastante comprometido. É complicado pela falta de recursos, mas se a gente ficar só reclamando, a gente não vai agir. Então fomos ao governo do estado, ao governo federal, procuramos emendas. Então a gente está correndo com o que a gente pode, aumentamos nossas equipes de competição. Quando a gente chegou na secretaria de esporte, tínhamos 60 equipes, a gente foi vôlei, basquete, gente de bola, catecúria de base, tínhamos 60 equipes jogando no Campeonato Paulista. Hoje nós temos 111. O ano passado nós tivemos 92 equipes, esse ano tivemos 111. Aumentamos com o judô, o tênis de mesa, o boxe, aumentamos mais o handball, mais o vôlei. Então as coisas foram crescendo aos poucos, mais do que a gente até esperava. É lógico que eu queria que já tivesse o Guarulhos da forma que era antes, toda reformada, com todas as equipes, campeão dos jogos regionais, jogos abertos, mas isso vai levar um pouco mais de tempo. Eu cheguei muito empolgado, com muita vontade, e a gente aprende que não é tão fácil assim. Mas a empolgação e a vontade não mudou. Agora, professor Tom, o Facebook nos lembrou que em 1º de abril de 2017, vocês fizeram uma live lá, um mutirão no Fioravante Irgulino, e prometeram que até o final de abril de 2017, lá estaria tudo ótimo em funcionamento. Atrasou um ano, né? E eu sei, o pessoal brinca, piada pronta. Você que usa muito isso, piada pronta, essa expressão, não, você fala piada pronta. Isso daí foi, como eu falei, toda a minha empolgação, toda a minha vontade, todo o meu desejo de fazer o Fioravante abrir, e também eu, naquela época, não tinha tanta experiência da burocracia da gestão pública. O Ministério Público hoje é muito mais exigente, as licitações demoram mais, tem que passar por promotores, por procuradores. Então isso daí demorou um pouco mais. Tivemos que fazer a sindicância, fizemos toda a sindicância, completamos a sindicância da nossa parte da secretaria, o Wilson Davi foi o presidente da sindicância, e passamos agora para o doutor Bruno para finalizar a sindicância. Qual a conclusão? A conclusão, vou ser muito claro, o dia que o Falcões entregou o Fioravante, ele estava inteiro. Existem fotos, a sindicância mostra, existem fotos, o Falcão entregou, no dia da assinatura da entrega da chave, existem as fotos. Entregou em perfeito estado. O Falcões entregou em perfeito estado. Esse vandalismo foi depois que o Falcões entregou, entre setembro e janeiro, eu não sei, porque eu cheguei lá dia 2 de janeiro. Então foi uma falha da secretaria de esportes. Não, porque não foi entregue para a secretaria de esportes. Foi entregue para a secretaria da cultura, e depois para a secretaria, depois para o governo. Porque o Falcões, quem cedeu o Fioravante para o Falcões foi a cultura. E ele só voltou realmente para a secretaria de esportes no dia 2 de janeiro. Então a gente tomou posse, com essa empolgação, com essa vontade, como eu te disse, foi atleta, primeira quadra que eu pisei em Guarulhos, como muitos outros foram o Fioravante. Eu não sabia que tinha que ter que fazer a sindicância, eu não sabia que a sindicância seria tão demorada. Depois da sindicância abrimos a licitação, que, como eu falei, é um pouco mais demorado. Por coincidência, não, por ironia do destino, na quarta-feira agora passada, foi liberada uma fiação, a fiação e iluminação do Fioravante. Então a gente deve ser publicado hoje ou terça-feira no dia do oficial, então nós vamos fazer a compra do material mínimo, e já vai começar, já vamos abrir, não vou falar prazo, não adianta, não pergunte quando, mas a fiação do Fioravante agora já vai começar. Temos um trâmite final com a bandeirante, porque roubou o relógio de luz, então a gente tem esse trâmite final pra abertura. Temos também no governo do estado, que nós conseguimos a lei do incentivo do esporte, nós conseguimos, nós não temos 1 milhão 565, nós temos o CID, que é o certificado de incentivo ao desporto, que você pode captar. Estamos conversando com várias empresas de Guarulhos que essa captação é feita via SMS. Então estamos batalhando fazer isso daí pra gente reabrir, aí existe um plano maior do Fioravante, com arquibancadas, gestiados em base das arquibancadas, então temos um projeto maior, mas precisamos captar ainda, toda a equipe da secretaria, existe uma equipe de captação de recursos agora, que faz projetos, então a gente está nessa batalha de conseguir reabrir, conseguir captar esse projeto, mas já vamos reabrir no futuro próximo. Fala, Rodrigo. Um dos principais problemas do Fioravante, além da iluminação, o professor, é a questão lá do alagamento. Qualquer garoto aqui da URSS já tem uma previsão de arrumar a escritura, acho que não adianta arrumar a questão da iluminação e depois alaga-se tudo, afeta até isso. Nós fomos lá, a gente teve muito esse problema, o problema maior do alagamento é que nós temos iluminação, nós temos a parte elétrica, não é a iluminação, desculpa, mas a fiação elétrica, porque a gente, para ligar as bombas, para a gente escoar. Uma coisa que tinha acontecido sim, nós tivemos uma ação com defesa civil, com a Pro Guaru, com o meio ambiente, a Pro Guaru levou aqueles caminhões que sugam, que estão libera, as vias fluviais estavam todas assoreadas, então tudo acabava, ali virou o piscinão. Então a Pro Guaru limpou todas as, a obra também foi lá, então a gente desassoreou todas as passagens de águas fluviais, aliviou bastante. Toda vez que tem chovido lá agora, por não ter a iluminação, a parte elétrica, a defesa civil vai lá e tira aquela água. Nós temos a cisterna, nós já temos tudo preparado, já tem a bomba, nós já temos a bomba que vai jogar para uma outra cisterna. Existe também essa lenda daquele córrego que está lá atrás, que o córrego é mais alto. Não, a gente foi estudar isso daí, então o córrego está assim, a um metro abaixo do fio avante. Só que quando enche, o córrego está dando retorno. O SAI arrumou toda a comporta para a gente, então essa comporta pode ser fechada agora, então a água do rio do córrego fica no córrego, a água do fio avante fica no fio avante. Então foram alguns problemas que nós detectamos e já corrigimos com antecedência. Então esse problema do alagamento, sim, quando tiver energia elétrica, ele já será resolvido. Estamos em uma época boa agora, que é uma época, boa entre aspas, a gente precisa de água, precisa, precisa, para poder florir, mas em época da estiagem, nós vamos trabalhar isso daí. Mas assim, o trabalho e a dedicação é muito grande, a gente tem se empenhado, é legal, os caras falam aí no Facebook, os caras às vezes atacam e não sabem, mas vocês podem ver que os esportistas torcem para o fio avante voltar. A gente acompanha o Facebook, você colocou aqui, eu virei aqui hoje, a gente vê várias matérias positivas, algumas negativas, e a gente não está aqui só para passar a mão na nossa cabeça, não, temos erros sim, mas a gente sabe que o esportista quer que ele torce para que volte. Então, quando o pessoal fala, pô, o professor Tom Prometeu tal, me dói o coração, eu não queria que fosse assim, eu queria que ele já tivesse começado, eu queria que estivesse funcionando. Houve um erro meu ali, a empolgação de falar, falei, não foi do prefeito, aquele erro foi meu, nosso prefeito é um cara fantástico, e ele me cobra, cara, eu falei para ele, ele me cobra desde aquele dia. Ele fala, Tom, excelente, você reformou a quadra, não sei aonde, mas eu fui avante. O prefeito cobra, o prefeito vibra por isso, o prefeito quer a solução. Professor, em Guarulhos a gente não tem ginásios que gastariam muito menos do que isso para colocá-lo em funcionamento? Não seria mais fácil, de repente, resolver os problemas menores e depois, num segundo momento, atacar o Fioravante? João, no Pulo nós fizemos um plano de ataque agora, a CIL deu uma parte da fiação para a gente, a VEGOS, construtora, tudo com carta de doação, tudo certinho, então nós ganhamos uma fiação da CIL, ganhamos alguns componentes elétricos da VEGOS, o pessoal da UIMP ajudou a gente, alguma parte também, tudo com carta de doação, a vereadora Carol Ribeiro vai comprar o poste hoje, então a gente começa o trabalho no João do Pulo, não é todo mundo, se a gente está com falta de dinheiro, se demora cinco meses para fazer uma licitação, o Wilson fala muito isso daí, a gente pega o boné e sai com o boné na mão, pedindo sim, a gente não tem vergonha, a Secretaria do Esporte não quer um real em benefício de nenhuma pessoa, só que se você puder colaborar, se você puder ajudar, fica mais fácil, ainda o tio foi lá olhar, para ver se eles pintam para a gente, o João do Pulo e o Fioravante, da mesma forma, a Shelly Williams, quando a gente teve um trabalho na Ponte Grande, a Lucas Góronos do Outintas, quer dizer, a gente está aberto para isso, porque, aquilo que eu falei, se a gente ficar reclamando, porque nós não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo, não iremos para jogos regionais, não teremos dinados reformados, não faríamos, nosso recurso é muito pequeno, só que a vontade é muito grande, então a gente está correndo, está indo atrás. Professor, há críticas aí em relação à arbitragem, que não foi paga? Já foi paga. Ontem, quando o Pedro anunciou que você viria, eu conversei com um hábito, que para esse serviço, ele falou que não tinha recebido ainda. todos os responsáveis pela arbitragem, eles foram pagos. Hoje finaliza que o pessoal do futsal, que não foi lá buscar, vai ir lá buscar hoje 10h30, o pessoal do basquete, essa arbitragem já foi solucionada. Então, foi um problema de troca de secretários, e ali não foi assinada uma licitação, não foi má fé do secretário, que saiu de forma alguma, só que foi nessa troca, foi bem na Olimpíada que foi essa troca, e não foi assinada a licitação. Então, não houve, não vou falar que houve má fé, não houve má fé, mas houve um time errado, só que a gente sempre teve compromisso com isso, a gente sempre teve a responsabilidade, nós conversávamos com os árbitros, só que assim, era difícil dar uma data, era difícil dar um prazo, mas a gente mesmo assim, a gente honrou com o nosso compromisso. Pode falar, se algum árbitro não receber até hoje, pode falar para eles virem na segunda-feira aqui. Perfeito, eu vou ligar, falar que eles estão mentindo, vocês estão mentindo. Não, 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 eu não falei que eles mentiram, talvez não chegou neles, entre ontem e hoje, hoje e a tarde tem que chegar até hoje o time, ninguém mentiu lá e ninguém mentiu no dia. Podem nos procurar no Facebook. Exatamente. Agora, secretário, a sua pasta aí vai ser desmembrada, vai voltar a ser uma secretaria, me parece, independente da cultura e da educação. Isso depende... O que o prefeito disse a respeito disso? O prefeito, ele tem muitas coisas para pensar, né? Só lógico que é uma pasta importante, são três pastas importantes. A ideia de se juntar às três secretarias é para que a gente usasse em comum o dinheiro, só que a gente sabe, eu não sabia na época, por não ser gestor, só que a gente sabe que o dinheiro da educação é de carimbar, não é só da educação. Então, nós ficamos com uma secretaria cuidando toda a parte orçamentária com três orçamentos. É o secretário de educação, ele assinava pelas três pastas. A educação tem muitas outras demandas, então, o que era urgente para a gente, às vezes, não era urgente para a educação. Então, não é uma fé, não é uma vontade, não é descaso do secretário, só que ele está com um monte de problemas para se resolver. Então, às vezes, algumas situações ficavam para segundo plano. O caso da arbitragem foi praticamente isso daí, foi um time, foi dois, três dias que mudaram isso daí. Se eu fosse o secretário, eu teria assinado na hora antes, eu teria assinado já, ordenado a despesa, com duas semanas de antecedência, não a despesa, mas o pagamento. Então, às vezes, o que atrapalha só é nesse sentido burocrático. Trabalhamos em conjunto, trabalhamos nos céus, com desmembramentos, continuaremos trabalhando com iniciação esportiva, afro, nos nove céus, continuaremos trabalhando em conjunto, porque a gente tem a parceria com todos os secretários, com todas as secretarias. Como falei do senhor Avento, nós falamos de cinco, seis secretarias que nos ajudaram. Então, isso daí não tem essa diferença. A diferença é assim, são prioridades. está na mão do prefeito. Nosso prefeito, ele tem agido com muita transparência comigo. Se ele quiser se desmembrar em duas ou em três, para a gente não ter problema, a gente vai trabalhar da mesma forma. O que atrapalha realmente é essa parte orçamentária junto com a educação. Muita demanda para a educação e a gente acaba... A cultura é que nem a gente, né? Evento em cima de evento. Porque o esporte, às vezes, é muito rápido. As coisas acontecem muito rapidamente. Eu vou pedir uma parte aqui ao professor Tom. Nós vamos ao intervalo. O Virgílio Rocha, que é o nosso comentarista de esportes, quer fazer algumas perguntas também. Então, ele vai entrar aqui no estúdio. Vamos lá, produção. Me dá um minuto de intervalo. Sete horas e quarenta e cinco minutos. Radar de notícias. O único programa multimídia de Guarulhos está de volta. Nosso ângulo, Pedro Notário, foi tomar um ar. E agora eu estou aqui com o nosso amigo Virgílio Rocha. Professor Tom, chegando algumas reclamações aqui de pessoas daqui da cidade de Guarulhos. Por exemplo, o Bruno do Pimenta. Ele pergunta se não seria interessante construir mais ginásios poliesportivos na periferia. A periferia tem dificuldades com relação a isso. A periferia nós trabalhamos muito no CELS, que eu acabei de citar em outra situação. Nós temos nove CELS, e agora há alguns outros que serão entregues no futuro, mas colocamos trabalhos nos nove CELS. Então, a gente aproveita a estrutura da educação para levar o esporte para a periferia. É uma política de governo do nosso prefeito. O primeiro é reformar o que a gente tem, para depois começar a construir. Se a gente fosse construir um ginásio pessoal, acho que é assim, qualquer 500 mil constrói, não constrói. Hoje é muito caro a construção. Tem que se analisar o terreno, tudo. Então, eu também concordo com o nosso prefeito. A gente primeiro precisa arrumar o que a gente tem. Depois a gente... Eu vou construir um ginásio lá no Pimenta. O que o pessoal daqui do centro vai falar? Pô, mas o João do Pulo está abandonado, mais o Fioravante, mais o Páscoa do Tomeu. Então, acho que a gente precisa... Conseguimos, via emenda parlamentar, R$ 484 mil para o Tomeu, e agora conseguimos R$ 500 mil. O R$ 984 mil está na fase final de liberação da Caixa. Tivemos uma reunião na segunda-feira com a Caixa Econômica. Eles falaram que faltam dois, três detalhes para que a gente comece, para eles libere. Já está empenhado esse dinheiro, e a gente já está liberando outra emenda. Como falei no Fioravante, nós temos a Lei do Científico do Esporte, estamos atrás para captar. João do Pulo também falei que a gente está em detalhes finais, porque era um pouco menor. Então, acho que a gente está nessa reta final, que eu falei, não vou dar prazo, mas a gente está nessa reta final do início, da reabertura do, pelo menos, João do Pulo e Fioravante. O Páscoa do Tomeu demora um pouco mais pelo tamanho do ginásio. Então, vamos finalizar isso daí, vamos aproveitar o CELS, que tem uma excelente estrutura. Nós temos nove CELS funcionando. Nove CELS trabalham, nós temos iniciação esportiva, a AFU. Nós temos atividade, que é a nossa iniciação esportiva, de 7 a 17 anos, que a gente fala, e depois tem a nossa AFU, que é de 18 até 90, até 100 anos. Então, nós temos atividade em todos os CELS. Acho que é mais fácil a gente procurar essa estrutura dos CELS e o pessoal que falou que está mais aí. Vá até o CELS, que vocês têm bastante trabalho de esporte lá no CELS. Eu estou com uma dúvida aqui, secretário. O pessoal lá da Avenida José Rangel Filho, ali na Ponte Alta, falaram que o ano passado o senhor esteve lá e prometeu que arrumaria a quadra, porque lá que tem as atividades, zumba, ginástica para terceira idade, eles estão aguardando. Parece que o problema lá é que falta banheiro, falta toda a infraestrutura. Eu lembro do professor Zumba, inclusive, a gente começou a fazer essa zeladoria mais intensamente agora nas quadras de bairro. O que eu falei? Segredo de esporte tem uma verba muito curta. Só que aconteceu. Governo central, junto com a Proguaru, junto com obras, meio ambiente, a gente começou a fazer agora a zeladoria de quadras. Temos algumas outras quadras aqui, que a gente tem, inclusive, temos aqui, reformas, o Gerardo Celestino, nosso grande amigo aí, mostrou que a gente fez uma quadra dele. Então nós começamos agora a atacar com mais intensidade a zeladoria das quadras e praças. Então eu ataco a quadra, a gente vai na praça, aí a obra arranja tinta, Proguaru arranja uma outra parte, e assim a gente tem conseguido êxito nessa parte. Secretário, qual é o apoio que a Prefeitura, através da Secretaria, tem dado ao futebol profissional da cidade? Ou seja, ao Flamengo e ao Adeguaruz? É, a gente, o Flamengo, já o apoio grande da Secretaria, já é sim, o estádio, isso aí, é da Prefeitura, é cedido pra eles. Com relação ao Adeguaruz, a gente sempre cede o Cícero, a gente cede o Cícero também para as duas equipes treinarem. Demos apoio total na Copa São Paulo, porque a Copa São Paulo, você vai falar, mas não é um evento deles, mas não é um evento que eles tenham assumido, nós fomos atrás de patrocinadores. O ano passado, fomos pedir por algum patrocinador para eles esse ano também, só que a gente não pode, por ser até mesmo por ser o futebol profissional, nós não podemos ser uma interferência direta. É a diretoria que cuida do time, é a diretoria que cuida da equipe, mas a gente tem esse apoio, estamos juntos, eu assisto também, eu torço, assisto os jogos, eu falo, lá assisti os jogos, não, mas eu deixo de estar na minha casa para torcer para o Guarulhos, eu deixo de estar na minha casa para torcer para, agora, Guarulhos Gru, agora, Flamengo Guarulhos, então a gente está sempre perto, nas dificuldades, a gente tenta dar um apoio no campo, pela minha experiência, que já cuidei, eu tinha uma empresa que cuidava de campos de futebol, então a gente dá esse apoio também, então, a gente dentro, na medida do possível, a gente tem trabalhado lado a lado. parece que o prefeito conseguiu indicar alguns patrocinadores para essas... Sempre ele pediu para que a gente fizesse reuniões, para que a gente, a gente sempre pediu apoio para ele, só que depois a gente deixa para a administração dele. Só para complementar, mais uma pergunta relativa ao futebol profissional, a situação daquela arquibancada do Antônio Soares de Oliveira, que é a chamada de arquibancada nova, mas já está velha, aquela que, a última que foi construída, a última parte, mas que não vem sendo utilizada, qual a situação? Isso é uma coisa complicada, porque como tem a sessão de uso do Flamengo, nós não podemos agir diretamente. Então, não, porque é a sessão de uso, então, benefícios, benfeitorias e cuidados, eladoria, é da entidade que pegou a sessão. Assim como... Mas a prefeitura não pode agir como fiscalizadora? Ir lá e cobrar? Dá para cobrar, mas a situação econômica do país é complicada. Imagina de um time de futebol, a gente sabe que existem os grandes times, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, mas a gente sabe a situação do futebol, no geral, é uma situação difícil. São bravos guerreiros lá, não é fácil não para o Tiquinho, para o Edgar, para o pessoal manter aquilo lá, para o Ricardo, é complicado o futebol. Se eles conseguem despontar um jogador e conseguem uma grande venda, tudo bem, mas se não conseguem, o futebol é caro. Certo. O secretário, quando a gente está conversando aqui várias informações chegando, o pessoal aqui da Liga reclamando, que diz que parece que em 2017 o senhor prometeu que o campeão da primeira divisão do Guarulhos, se não me engano, foi o Capim Maluco, participaria de uma Copa intercontinental, se não me engano, no Rio de Janeiro. E pergunto por que isso não aconteceu. Isso não foi uma promessa minha, foi uma promessa do Romeu que me deu essa camisa, porque o Romeu foi nosso diretor, ele trabalhou na CBF, então ele pleiteou uma vaga na Copa do Mundo e essa vaga foi concedida a gente. Na saída do Romeu, ele levou essa vaga para um outro lugar. Então não foi, é que assim, quando fala de segreda de esporte, fala de mim, não tem problema, a gente está aqui para absorver isso daí. Então foi, a única exclusiva do nosso diretor, Romeu, que ele já tinha trabalhado na CBF e agora ele voltou para a CBF. Então ele conseguiu essa vaga pessoal dele e passou para a gente. Na saída dele, ele levou a vaga embora. Perfeito. Então o secretário, para finalizar, então só deixar claro, o pagamento da arbitragem finaliza-se hoje, até as 24 horas, eles podem ficar tranquilos. Eu estou dizendo bem claro, os responsáveis pela arbitragem que receberam, eles vão repassar para os árbitros. Caso não seja repassado, sim, a gente vai falar disso daí, como uma pessoa, não vamos poder falar, não, todos os responsáveis serão, hoje é finalizada, ou pelo menos notificados porque do pagamento. Não, os responsáveis vão ser pagos. Agora, porque assim, então vamos supor, tem um responsável no basquete e foram mais cinco ou seis capitais, esse responsável vai receber. um do futebol e mais alguns outros que apitarem. Então, o responsável vai receber para repassar para os outros, sim. O senhor falou que não quer dar dados, mas 2019 podemos esperar o que for avante? Você acha que já é um prazo razoável? 2019, sim. Então, bom secretário, então agradecemos aqui a sua presença. É um assunto que gera muita controvérsia, muitas reclamações, as pessoas mandam muitos questionamentos aqui, não dá para a gente conversar sobre tudo, mas esperamos a sua presença aqui numa próxima oportunidade para falarmos um pouco mais. sempre que convidados estaremos aqui. Hoje eu tinha um compromisso logo cedo e desmarquei para vir aqui porque é importante o munícipe estar sabendo o que está acontecendo. É a nossa obrigação. Eu falei, a gente não faz, eu não faço favor para ninguém lá. É a nossa obrigação, é a minha obrigação, é a obrigação da Secretaria de Gerais Esportes. Quando nós o estamos fazendo, nós estamos em falta, sim. O feuravante não está pronto, sim, é uma falta nossa, é obrigação nossa que o feuravante esteja funcionando, é uma obrigação nossa que o João do Pulo esteja funcionando. Tivemos as dificuldades, continuaremos tendo, mas é a nossa obrigação de gerar esporte. Geramos sim, como eu falei, tínhamos 60 equipes de categoria de base e adulto, agora nós temos 111. Então nós estamos, que é a nossa obrigação, estamos cumprindo com a nossa obrigação. Imagina, tínhamos que voltar a Fioravante, João do Pulo, Pascoal Tomeu, então desses 111, queremos ser muito mais. Eu não falei, ah, não é, eu não sou o Secretário de Esporte, eu estou o Secretário de Esporte, mas enquanto eu estiver, eu tenho que fazer o meu melhor. Isso é obrigação. Perfeito, Secretário, obrigado, 7 horas e 54 minutos, voltamos em 1 minuto. Obrigado.